RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos ver que existem diversas funções que possuem o mesmo limite quando x se aproxima do infinito. E aqui eu tenho que o limite de f quando x se aproxima do infinito é igual a 3. E, nesta aula, nós vamos ver diversos exemplos de outras funções que também têm o limite igual a 3 quando x se aproxima do infinito. Por exemplo, nós podemos olhar para esta função aqui e observar o seu gráfico. E nos próximos vídeos, nós vamos falar com mais detalhes a respeito desse tipo de função. Mas pense no que acontece quando x assume valores cada vez maiores. Conforme o x vai ficando cada vez maior, este 5 nem vai importar tanto, né? E conforme ele vai ficando cada vez maior, nós vamos ter uma coisa muito grande dividido por outra coisa muito grande, ou seja, o x² dividido pelo x² e uma coisa dividida por ela mesma é igual a 1. E se multiplicarmos por 3, isso significa que a função vai se aproximando do 3. Claro, conforme o x vai ficando cada vez maior, significa que nós vamos ignorar o 5. E eu posso colocar o gráfico desta função, ou seja, este gráfico verde aqui. E observe que quando x é igual a 10, nós estamos nos aproximando do y igual a 3. Deixe-me colocar só uma linha pontilhada aqui na assíntota. E agora você pode ver que a função vai se aproximando do y igual a 3 conforme o x se aproxima do infinito. Mas esta não é a única função que pode fazer isso. Como eu disse, existem infinitas funções que podem fazer isso. Você pode ter, por exemplo, esta função aqui, que envolve logaritmos naturais. E observe que conforme o x se aproxima do infinito, o gráfico da função está ficando mais próximo de y igual a 3. Claro, pode até estar chegando mais próximo do 3 em uma taxa mais lenta do que a função que tem o gráfico verde. Mas como estamos falando de infinito, conforme o x se aproxima do infinito, esta função vai se aproximando de 3. E como nós vimos em vídeos anteriores, existem funções que estão oscilando em torno da assíntota. Por exemplo, esta função. Deixe-me dar um zoom para você ver isso melhor. Digamos que quando x é igual a 14, nós podemos ver que a função vai oscilando em torno da assíntota. As outras duas funções estão se aproximando do y igual a 3 por baixo. Mas conforme isso vai ficando mais longe, deixe-me tirar este zoom aqui e nós vamos encontrar valores realmente grandes. Bem, o 100 nem é tão grande se nós estivermos pensando no infinito, né? Até mesmo 1 trilhão, se nós estivermos pensando no infinito, não é tão grande assim. Mas só para a gente entender isso mais ou menos, vamos olhar para o 200 aqui. Ele é maior do que os números que nós já tínhamos visto. Você pode ver que eu estou aumentando bastante o zoom e, mesmo assim, os gráficos ainda estão estabilizados em torno da assíntota. Eu estou dando bastante zoom, né? A escala aqui é de centésimos. Então, dando mais 1 e ficando mais próxima da assíntota, se nós mexermos na função verde, nós ainda não conseguimos ver a diferença. Mas se eu variar este ponto aqui, você pode ver que o y está se aproximando cada vez mais de 3. Tem 4 casas decimais ali, na verdade, né? Enfim, eu escolhi um número grande e você pode ver que as três funções estão se aproximando do 3. E é isso que eu quero destacar nesta aula. Existem infinitas funções que podem ter o mesmo limite quando o x caminha para o infinito. Nessas funções aqui, nós podemos dizer que o limite delas, conforme o x vai se aproximando do infinito, é igual a 3. E, claro, este 3 aqui é um número qualquer. Isso pode ser verdade para qualquer função. Note que eu dei bastante zoom aqui. e vou tirar agora e vou voltar à origem, onde nós tínhamos a expressão original. Então, o limite de qualquer uma dessas funções, conforme o x se aproxima do infinito, vai ser igual a 3. E eu espero que esta aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal!